Um idoso de 60 anos de idade foi detido no bairro Xilungo, na cidade de Lixinga, acusado de venda de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por Suruma. Na operação, a Polícia da República de Moçambique aprendeu mais de 36 mil meticais que se presume ser fruto de venda da droga ilícita. O idoso foi detido em flagrante delito quando um jovem de 19 anos encontrava-se a comprar e assume o crime. Nós aprendemos uma quantidade de droga, falo de 230 bolinhas de cannabis sativa e pouco mais de 36 mil meticais. Este valor é resultante da venda de cannabis sativa. Neutralizamos este indivíduo e, como já aparenta pela idade, é um cidadão de idade avançada. Já a Polícia da República de Moçambique diz que, nos últimos tempos, Lixinga tem vindo a registrar casos preocupantes de crimes em parte resultantes de venda e consumo de drogas que têm ganho espaço no bairro de Xilungo e apela a comunidade a não enveredar por práticas ilícitas. Nós apelamos aos outros e à comunidade em geral para que não se envolvam nestas práticas, para que optem por praticar ou cultivar culturas que são legalmente aceitas. Recorde-se que, neste mês, este é o segundo caso em Xilungo, depois da PRM provincial ter interceptado uma viatura que transportava mais de uma tonelada de cannabis sativa.